Jesus de Nazaré 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 suas minhas memórias. A partir de agora este cálice não será apenas em memória do sacramento da aliança de Deus feita por nossos pais no Monte Sinai. Este será o meu sangue, o sangue da nova aliança que será tirado de mim. Eu não beberei de novo o fruto da uva até o dia em que beber com vocês no reino de meu Pai. Agora eu lhes darei um novo mandamento. Que amem uns aos outros como eu vos amei. Um homem não terá um amor maior do que dar a sua vida por um amigo. E se amarem uns aos outros. Então todos saberão que são meus discípulos. Pai... É chegada a hora. Glorifique o seu Filho para que o Filho possa glorificá-los. Que a paz eterna esteja com eles. Não rezarei apenas por eles. Mas também por aqueles... que acreditarão em mim através deles. Eu sou o caminho. A verdade. Minha vida. Esta é a sua hora, Judas. A hora das sombras. Oh, Mestre. Você atraiu seu Mestre com um beijo. O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? O traidor! Você o traiu! André! Pedro! Pedro, escute-me. A única maneira do Mestre ser salvo é falando com os oficiais. Soltem-o! Eles vão matá-lo! Quem? Jesus! André! João! Jesus! Não, Pedro! Prendam-o! Será? Era a mim que procuravam. Você me encontrou. Deixe-os ir. Acabaram-o! Podem levá-lo! Vem! Vá! Para onde vão? Para onde vão levá-lo? Foi ele que trouxe os soldados. Foi ele que eu trouxe. Zerá. Eu preciso falar com Zerá. Preciso falar com Zerá. Ele está aqui. Eles o trouxeram para cá. Quem? Jesus! Mestre Zerá, não estou entendendo este homem. Zerá. Diga onde é esta reunião com Caifás. Preciso estar lá com Jesus. Reunião? Não, não haverá reunião. O quê? É um julgamento. Seu Jesus é acusado de blasfêmia. Você foi uma ajuda valiosa, Judas. Venha-me ver quando tudo acabar. Seu Jesus é acusado, o que eu queria. Já consegui o que eu queria. Agora, vá embora daqui. Agora, saia daqui. Irmãos! 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 Caifás disse que seria um ladrão comum. Vamos soltá-lo. Jesus, não é a nossa intenção tratá-lo como um criminoso, mas queremos que explique a esta assembleia a natureza de seus ensinamentos e que doutrina esta que vocês, seus discípulos, estão espalhando pela Judéia. Eu falei abertamente. Para o mundo todo ouvir. Eu ensinei na sinagoga e no templo. Não falei nada em secreto. Então, por que pergunta a mim? Pergunte aos que me ouviram. Eles são minhas testemunhas. Caifás, eu ouvi pregar. E, na verdade, não vi nada em sua doutrina que negasse os princípios básicos de nossa fé. Rabino, não entendemos o significado de muitas pregações suas. Há testemunhas que dizem que ele falou que poderia destruir o templo e reconstruí-lo em três dias. Irmão, ouvimos dizer que você veio para trazer amor e fraternidade. Eu lhe imploro, traga a paz esta noite para esta assembleia. Diga-me, foi-nos dito que você se proclamou o Filho de Deus. Agora, eu lhe pergunto em nome do Eterno. Você é o Messias, o Filho de Deus? Eu sou. É mentira. Não é possível. Não é possível. E vocês verão o Filho do Homem, sentado à mão direita de Deus Pai. Ouça, ó Israel. O Deus Nosso Senhor é um Deus único. Já ouvimos o bastante. Será levado diante do procurador Pôncio Pilatos. A autoridade final está nas mãos do seu julgamento. O Brasil. O Brasil. É o Brasil. Vivos que vivem. Vivos que vivem. Atenção. O que aconteceu com ele? Vamos levar-o. O que aconteceu com ele? E todos sabemos como isso irá terminar. Espere um pouco. Eu te conheço. Você estava com Jesus? Ele é um dos seus seguidores, não é? Eu não o conheço. Estava assim? Estava! Eu o conheço. Ele é um dos seus seguidores. Não! Não! Me solte! Eu não o conheço! Eu já disse que não o conheço! Me solte! O que está vendo aqui? Ele é amigo de Jesus, um discípulo. Não deixe-o ir. Por favor. É um engano. Eu não conheço esse tal Jesus que estão falando. Nunca vi este homem. Vá, faça um silêncio. Não sabem que estão pisando o solo sagrado aqui? Não! Eu não conheço ele. Tuve! Dengan... Beleza. É um orfeição. Cuidado de leitura. Averrou. É uma ilínea. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado Também sei um pouco de grego O que mais ele fez? Ele falou contra o imperador? Falou contra a Roma? Bem, procurador, diretamente não, mas... Não diretamente. Então é problema de vocês. Devem julgá-lo de acordo com suas leis. Procurador, para nós, este homem Jesus é um blasfemador. Se governássemos nossa nação, teríamos o direito de puni-lo com a lei de Moisés, que fala sobre blasfêmia. Ele fez uma entrada triunfal em Jerusalém, se dizendo rei dos judeus. Uma coisa que rejeitamos completamente. Rei dos judeus. Bem, o que quer que ele tenha feito, isso é uma traição? Verdade, verdade. Tudo bem. Falarei com ele. Seu Jesus. Nosso não. De quem? De quem? De quem? Tragam-no. Este é o homem que julgam tão perigoso? Este é o homem que aspira ser um reino? Venha. Venha, venha, venha. Então, os líderes do templo o acusam de pregar doutrina pervertida. Eles dizem que você se denomina o rei dos judeus. Você é o rei dos judeus? Se o meu reino fosse deste mundo, meus seguidores teriam lutado para que eu não fosse preso. Ah, você fala de um rei? Então, você deve ser um rei. Você é um rei? Eu sou. Eu nasci para um propósito. Levar a verdade a todos. Todos que aceitam a verdade ouvem a minha voz. E qual é essa verdade? Não, este homem não é um criminoso. É um sonhador. Podem levá-lo. Ele será chicoteado como lembrança da justiça romana. Isso deverá acortá-lo. Sim, senhor. Já chega. Podem levá-lo daí. Eu vi quando entrou em Jerusalém como um rei. Vejam ele agora. Então, é o rei dos judeus. Vamos vesti-lo como um rei. Não, não. Use uma dessa. Feche, tem uma aqui. Aqui. Vamos colocar. Isso. Olhe para ele. Espere um pouco. Se ele é um rei, se é um rei, então vai precisar de uma coroa. Sua majestade. Sua altíssima majestade. Consegui. Uma coroa do rei. O rei. Precisamos de um século. Onde está-te? Agora ele é o rei. Tibério vai ficar preocupado. Onde está-te? Onde está-te? Onde está-te? É. Onde está-te? Eis o homem, eis o homem. Bem, o que você tem a dizer agora? Fale! Quem é você? O que você é? Fale alguma coisa! Você não quer se defender? Você quer morrer? Não percebe que eu tenho o poder de libertá-lo ou de crucificá-lo? Você não tem nenhum poder sobre mim. Isso não foi lhe dado lá de cima. Você não tem nenhum poder sobre mim. Quinte Luz. Não há um velho costume, em homenagem à Páscoa, que permite o procurador libertar um prisioneiro sentenciado à morte como um ato de misericórdia? Sim, esse costume ainda existe. E nós temos dois prisioneiros. Bahamas e Jesus. Então deixe que o povo decida. Já tomei minha decisão. O povo irá decidir. Mas ele não pode fazer isso. Pode levar. Levem-no, desçam à prisão e tragam Barrabás. O povo irá decidir. Como prova de sua magnanimidade e benevolência, nosso Divino Imperador decidiu. que o costume de libertar um prisioneiro sentenciado à morte, em homenagem à sua Páscoa, deve continuar. Temos dois prisioneiros. Um, Jesus de Nazaré, acusado de traição por se declarar o Rei dos Judeus. Um, Jesus de Nazaré, acusado de agitador e assassino de um guarda romano. Um, Jesus de Nazaré, acusado de se proclamar a morte, em homenagem à 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 morte. Rei dos judeus, ou Barrabás. Barrabás. Ele nos traímos. Ele nos traiu. Jesus! Jesus! Barrabás! 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 Jesus! Barrabás! 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 Não podemos libertá-lo. Nós, não podemos libertá-lo. Certo. Espera-te. Pilatos, vai libertar Barrabares, um assassino inimigo de Roma? Queria saber quem é o verdadeiro inimigo? Que fique registrado que Jesus de Nazaré é acusado de traição por se proclamar rei dos judeus. E sua sentença é ser crucificado. Filatos do Rio de Janeiro Padra-te. O que é tudo igual, o que éternidade? Alguém está chegando para o seu pensamento Para o seu pensamento, o que é divino? Ele está precisando. Amém. Marcos, onde está o último prisioneiro? Aqui está ele. Vamos. O rei dos judeus. Que pressa. Essa é a multidão. Pode levar. O rei dos judeus. É o nosso profeta! Salve-se, Jesus! Vai! 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 Jesus! Não! Salve-se agora, Jesus! Andando! Andando! Vamos! Ele é o vizinho! 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 Ai, gente! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, não, não! Não, não, não! Podem matá-lo! Não têm o direito de fazer isso! Vamos, fiquem todos afastados! Pai, perdoa-os, Pai. Eles não sabem o que fazem. Pai, perdoa-os, Pai. Pai, perdoa-os, Pai, perdoa-os. Se o Senhor é quem diz ser, se é o Messias, por que então não se salvou? E a nós? Pai, perdoa-os, Pai, perdoa-os. Pai, perdoa-os, Pai, perdoa-os, Pai, perdoa-os. Pai, perdoa-os, Pai, perdoa-os. Pai, perdoa-os, Pai, perdoa-os, Pai, perdoa-os. Pai, perdoa-os, Pai, perdoa-os, Pai... Quem é você? Ela é a mãe dele. Como pode provar isso? Ela é a mãe dele. Você pode ir. Quem é você? Por favor, eu sou da família. É verdade? Sim, ela é da família. Pode ir. Os romanos não deixam chegar mais perto. Não! Não! Ele foi crucificado porque ele se deseja o Filho de Deus. João, eis a sua mãe. Mulher, eis o Seu Filho. Ele salvou os outros. Por que não se salva agora? Ele... 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 Lá vós a batalha. Ouçam. Ouçam, ele está chamando o profeta Elias. Não, não está chamando Elias. Cita as Escrituras. Mesmo agora, pregado na cruz, cita as Escrituras. Mesmo agora. Ele foi desprezado e rejeitado pelos homens. Homem triste, tão cheio de pesar. Ele foi oprimido e magoado e não abriu mais a boca. Foi trazido como um cordeiro ao matadouro. Como uma ovelha antes de a tospiarem. Nasceu para sofrer e carregar nossos pesares. E mesmo assim o julgamos e condenamos, o espancamos e o crucificamos. E ele foi ferido por nossas transgressões. E finalmente foi injustiçado. E, através de seus ferimentos, nos curamos e... nascemos... novamente. E aí? 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 Ele está consumado. Ele está consumado. Não! Meu Deus! Meu Deus! Meu Senhor! Não! 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 Meu Deus! Minha vida! Me ajude, Senhor! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Vocês, da família, podem levar o corpo. Mãe, 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 mãe. Mãe, mãe. Mãe, mãe, mãe. Mãe, mãe, mãe. Mãe, 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 mãe. Mãe, 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 mãe. Mãe, 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 mãe. Acho que se seu procurador estivesse aqui Concordaria comigo quando eu digo Que Jesus pode ser muito mais perigoso agora que ele está morto Portanto, eu agradeceria se tomasse as devidas providências Muito bem, soldados romanos irão vigiar E aí, vocês aí, parem Quem são vocês? Onde estão indo? Somos da família de Jesus de Nazaré, que está ali O que vocês querem? Entrar na tumba Por que? Para limpar o corpo Trouxemos túnica de linho, ervas, especiarias É nosso costume Por que não fizeram isso quando o trouxeram para cá? Porque era sábado e não podíamos comprar nada O que você acha? São apenas três mulheres, deixe-as entrar Então está bem Precisarão de um exército para mover aquela pedra Muito bem, vamos juntos Mas precisaremos de ajuda Lentulus, venha, acorde, vamos Vamos Marcos, vigia a ponte E todos aqueles sacerdotes ainda estão por aí? Eu não vejo a hora de sair daqui e voltar para a rua Onde vocês vão? Por que procuram um vivo entre os mortos? Jesus não está lá? Ele se foi Vamos Jesus não está aqui Quem é? Eu, Felipe Alguém te seguiu? Não Tenho certeza É claro que tenho Ainda estão nos procurando? Em cada esquina se vê guardas do templo e soldados romanos Este lugar não é mais seguro Temos que ir para outro lugar Mas para onde nós vamos? Eu gostaria de ir para a Galileia Pedro Pedro Nos diga O que faremos? Temos que fazer o que o mestre faria O mestre está morto, Pedro Você disse que não foi sequido E não foi Maria Pedro Todos vocês Eu o vi Viu quem? O mestre Você o viu? Sim Ele ressuscitou Ele ressuscitou Eu o vi Eu o vi Esta manhã Fomos até a tumba E perto da tumba Viu um homem E um menino O homem me disse Por que eu procurava um vivo Entre os mortos Jesus não está lá Então fomos à tumba E vimos que a pedra foi removida A sepultura A tumba estava aberta Nós o procuramos Ele não estava lá Disse que o corpo do mestre não estava lá Ele foi roubado Não, não, não Me deixe terminar Quando estávamos saindo do cemitério Eu vi outro homem Ele viu como estávamos perturbadas E disse Mulher Por que chora Então ele disse Meu nome Maria Maria E foi então Que eu vi Era Jesus Eu me ajoelhei Estendi a mão Não Não me toque Pois ainda Não acendi A meu pai Ele disse Mas vá até os meus irmãos E conte a eles Não acreditam em mim Não acreditam em mim Estou dizendo que o vi Era o nosso pai Maria, Maria João Oh, João Não acreditam em mim Você Maria Está cansada Por favor Vá descansar Eu o vi, João Eu o vi Fantasia de mulher Fantasia? A morte dele foi fantasia Eu o vi morrer Eu estava lá E chorei A seus pés Por que ele não Apareceria para mim? Ele ressuscitou Ele pediu para lhes contar E eu já contei E eu já contei Não acreditou nela Mesmo quando o mestre ressuscitou a filha do Jairo Não acreditou Como assim? Você acredita na história dela? E vocês acreditam? Acredita, André Acredita, Jaime E você, Mateus? E você, Mateus? Pedro Sim Sim Mas por que? Por que ele disse isso? Porque ele queria assim Ele queria que tudo acontecesse E tudo aconteceu E sempre acreditei nele Mas, Pedro Você o negou Você o negou três vezes, Pedro Sim Eu o neguei porque fui um covarde Somos todos covardes Acusamos Judas de ser um traidor Mas nós todos o traímos Nós todos o abandonamos Pelo menos nossos irmãos do templo Que o condenaram Não o conheciam Os romanos Não o conheciam Mas nós Seiamos com ele Vivemos com ele Sabíamos que ele era Cristo Mesmo assim o traímos Irmãos Irmãos Não veem Tomé Perguntou Se acredito que ele ressuscitou Sim, acredito Eu sei Meu coração Que ele nunca Nunca nos abandonou Eu sei Meu coração Que ele me perdoou E a nós Perdoou Perdoou Todos nós Era isso Que eu temia Devem ter vindo à noite Removido a pedra E levado embora o corpo Impossível Muitos guardas Ficaram vigiando aqui E seus sacerdotes também Agora começou Tudo começou Estava escrito O filho do homem Eu envio Eu envio todos vocês Recebam o Espírito Santo Vão como cordeiros Entre os lobos Façam discípulos Façam discípulos Façam discípulos em todas as nações Os batizem em nome do Pai E do Senhor E do Filho E do Espírito Santo Ensinem-se E do Filho do Filho E do Filho do Filho Não tenham medo Estarei com vocês todos os dias Por toda a eternidade Por toda a eternidade E do Filho do Filho E do Filho A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL